A presidente Dilma Rousseff aproveitou a visita da chanceler alemã Angela Merkel para adiantar de que forma o país vai colaborar para ajudar no esforço global de reduzir as emissões de carbono. Gostaria de antecipar aqui algumas das nossas medidas e compromissos. Primeiro, a restauração e recuperação florestal de 12 milhões de hectares. Segundo, o desmatamento ilegal zero na Amazônia, também no horizonte de 2030. Terceiro, a neutralização das emissões de carbono associadas à supressão de vegetação na Amazônia. Em uma visita de dois dias ao Brasil, Merkel destacou o papel do país na manutenção da biodiversidade mundial. Agradeço todos os esforços das organizações brasileiras para a proteção dos povos indígenas em vista da cúpula que vai ser realizada em Paris em dezembro, para assim assegurar que o ambiente natural seja preservado, neste caso a floresta tropical. Este compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2030 é encorajador. Dilma disse que o Brasil já está adotando medidas importantes e afirmou que o desmatamento ilegal na Amazônia caiu 83%, mas não citou o período. A maior economia da América Latina deu prioridade ao fim do desmatamento, mas a destruição voltou a preocupar neste ano, segundo organizações que monitoram a Amazônia. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia.